Manhã parece, carece de esperar também Pra o bem, de quem tem bem, de quem não tem bem, tem Pedro Pedreiro fica assim pensando E assim pensando o tempo passa E a gente vai ficando pra trás Esperando, 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 esperando o sol Esperando o trem, esperando o aumento Tem ano passado para o mês que vem Amém